Minha relação com o avião é de paixão. Eu nunca tinha voado, uma amiga minha me disse vamos viajar? Eu topei na hora. A gente escolheu um lugar de praia, entrei no site da TAM pra pegar algumas dicas e voei. Se você nunca voou, passa como a Esther. Vai de TAM. São Paulo-Florianópolis, a partir de 4 de 42 reais. São Paulo-Salvador, a partir de 4 de 42 reais. TAM, conversando é que a gente voa junto. Agora eu quero conhecer o mundo inteiro de avião. TAM, conversando é que a gente voa junto.